Então se estamos livres da lei, nós estamos livres também da obrigação legal de dar o dízimo. Nós estamos debaixo da ordem levítica de dar o dízimo. Nós não temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nós não temos esse dever jurídico, esse dever legal, esse dever levítico. Mas o título dessa sessão é Abraão responde ao rei de Salém. Qual foi a resposta de Abraão ao rei de Salém? O rei de Salém disse isso, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí vem no versículo 20 a reação, a resposta de Abraão. Qual é a resposta de Abraão ao rei de Salém? Está aqui, muito claro, é uma frase apenas. O texto diz, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E é aqui que os estelionatários da fé se aproveitam. Aqui é a festa. Aqui é a festa. Você quer ter vitória? E aí vai. Você tem 318 aí com você? E aí vai. Você tem os inimigos para vencer? Olha aqui. É um desvirtuamento completo do texto bíblico. Notem que Abraão teve a vitória antes de dar o dízimo. Começa por aí. Abraão teve a vitória antes de dar qualquer dízimo, dar qualquer coisa. Não tem conexão nenhuma, nenhuma, entre a vitória de Abraão e o fadelo de dar o dízimo. De o dízimo depois da vitória. Mas há sempre essas tentativas de mexer na história bíblica, mudar totalmente o que o texto ensina, para atender aos interesses exclusos dos estelionatários da fé. Notem, o que nós temos aqui, nessa frase, e de tudo lhe deu Abraão e o dízimo, nós temos aqui princípios perenes de contribuição presentes aqui. Por que eu digo que são princípios perenes de contribuição presentes aqui? A reação de Abraão foi um gesto de generosidade em relação a Melquisedeque, ao trabalho de Melquisedeque, ao sacerdócio de Melquisedeque. Essa foi a reação dele. Foi uma reação generosa a isso. E quando nós olhamos para esse texto, o seu lugar na Bíblia como um todo, nós podemos dizer que os princípios que emanam daqui são princípios perenes, porque isso foi dado antes da lei de Moisés. Isso aconteceu antes da lei de Moisés. Esse episódio, esse gesto de Abraão, aconteceu antes da lei de Moisés, que estabeleceu a regra e a norma do dízimo. Mas, nós cristãos, não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós fomos libertos da lei de Moisés. A lei de Moisés foi retirada de sobre nós. Nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica. Nós cumprimos aspectos morais da lei mosaica, porque o Espírito Santo que habita em nós, nos conduz à justiça que há na lei. Nós servimos, então, a Deus, vivenciando os aspectos morais da lei, não porque estamos debaixo da lei, mas porque o Espírito Santo que habita em nós, produz em nós esse tipo de conduta. Mas nós não estamos debaixo da lei. Nós fomos libertos do jugo da lei. Nós estávamos, o homem estava sujeito à lei, até que surgisse aquele que nos libertou dela. A lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. Agora, tendo chegado a Cristo, nós não estamos mais sujeitos ao aio, como diz Paulo em Gálatas. Estamos livres da lei. Então, se estamos livres da lei, nós estamos livres também da obrigação legal de dar o dízimo. Nós não estamos debaixo da ordem levítica, de dar o dízimo. Nós não temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nós não temos esse dever jurídico, esse dever legal, esse dever levítico, esse dever relacionado à lei mosaica. Não temos mais isso. Estamos livres disso. A lei mosaica, a antiga aliança, passou, foi dada um lugar a nova. O livro de Hebreus fala que chegou agora uma nova aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança, pelo menos de alguns aspectos dela. E não temos essa obrigação. Mas, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que ele fez isso antes da lei. Ele não estava sujeito à lei, como nós não estamos. Ele não estava sujeito à lei, como nós não estamos. e, mesmo assim, ele deu o dízimo. Por quê? E é aqui, então, que nós encontramos princípios gerais e perenes de contribuição. E quais são? Olhando para a história toda, nós podemos extrair alguns que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, isso que ele fez, ele fez como um servo de El-Elyon. Ele não fez como o servo de outros deuses. Ele fez como um servo de El-Elyon. Quando os irmãos olham para o versículo 22, os irmãos veem o seguinte, Mas Abraão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, aqui ele fala, Yahweh, o Deus Altíssimo, El-Elyon, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Abraão era um servo de El-Elyon. Era um servo do Deus Altíssimo. E ele como servo do Deus Altíssimo, ele realiza esse gesto. Ele entrega esse dízimo, como é chamado aqui. Ele entrega a décima parte de tudo que ele trouxe. Ele entrega, por quê? Ele é um servo de El-Elyon. Então nós aprendemos o que aqui? Nós aprendemos, para que eu realize um ato como esse, eu tenho que ser um servo de El-Elyon. É por isso que no momento do ofertório aqui na igreja, nós dizemos, olha, para você participar desse momento, você tem que nascer de novo. Você tem que ser um crente em Cristo. Esse é um princípio perene da contribuição cristã. Você tem que ser um crente em Cristo para você apresentar aqui a sua oferta material. Do contrário, isso não fará o menor sentido. Em toda a Bíblia é assim que funciona. É o servo do Deus Altíssimo que faz ali a sua oferta. Em segundo lugar, um princípio importante aqui. Isso foi feito no campo material. A oferta de Abraão, o dízimo de Abraão, foi algo de natureza material. Ele não entregou o seu coração. Ah, o meu dízimo é o meu coração, é a minha alma, é o meu amor. Não. Tudo isso é bonito. Tudo isso é lindo demais. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo aqui que Abraão deu algo material. Ele tirou dos despojos. Ele tirou ali dos bens que ele trouxe. E entregou ali a décima parte dos bens que ele trouxe. Não foi algo espiritual. Não é o que pode ser espiritualizado. Não. Nós vivemos, nós vivemos num mundo material. Nós dependemos de coisas materiais para viver. E as coisas materiais não são ruins. As coisas materiais são boas. E as coisas materiais são boas porque Deus as criou. E tudo que Deus criou é? É bom. Deus criou as coisas materiais. As coisas materiais são boas. E Ele é honrado pelas coisas materiais também. É claro que eu tenho que dar meu coração, minha alma, meu amor, minha mente. Tudo isso eu tenho que entregar a Deus. Mas, a Bíblia mostra que há uma outra forma, além dessas, de servir ao Senhor. E Abraão mostra isso. Entregando bens materiais para o seu serviço. Outro princípio importante. Isso foi feito de modo generoso. Abraão, ele entregou a décima parte de tudo que ele trouxe. Uma grande porção. A décima parte. Há bastante. Ele não pegou uma ovelhinha e falou, Toma, meu Quisedeque, vai lá e faz um sacrifício para Yavé. Vai lá e faz um sacrifício para Elion. Toma aqui uma ovelhinha para você. Não foi assim que ele fez. Ele foi generoso. Nessa sua oferta. Outro princípio importante. Isso foi feito como expressão de gratidão e reconhecimento. Isso que é bonito na teologia da contribuição cristã. Isso foi feito como expressão de gratidão e reconhecimento. É interessante quando nós olhamos o versículo 20 porque o texto fala que o Deus Altíssimo entregou algo nas mãos de Abraão. O Deus Altíssimo entregou algo a Abraão. E aí no finalzinho o que acontece? Abraão entrega algo ao Deus Altíssimo. é uma expressão de gratidão. É o inverso do que dizem hoje em dia. Hoje em dia fala assim olha, você tem que dar uma oferta para você receber. Aqui no texto do Bíblio que é o oposto. Aqui Abraão fala eu recebi Deus me entregou os meus inimigos eu então agora vou entregar algo também. É a expressão de reconhecimento Deus me abençoou Deus me deu algo eu quero lhe dar algo também. É muito triste ver como o nosso povo tem sido enganado nesse campo. Há pessoas que perderam tudo tudo por causa de ensinos falaciosos mentirosos mentirosos enganosos pessoas que têm suas vidas totalmente destruídas porque não leram e não aprenderam um versículo como esse. Eu recebi aqui na igreja há vários anos um jovem ele veio aqui e ele e ele queria ser membro da nossa igreja e ele disse o seguinte para mim pastor Marcos eu gosto muito aqui da igreja eu quero ser membro aqui só que tem uma igreja que eu gosto muito e eu queria saber se eu posso ser membro aqui e frequentar essa igreja também e eu perguntei mas qual é a igreja que você gosta tanto e que você quer frequentar estando aqui ele disse olha pastor eu gosto muito da igreja universal do reino de Deus eu gosto muito dessa igreja e eu quero eu quero ser membro aqui e quero ir lá também com certa frequência eu gosto das atividades que são feitas lá e tudo mais tem lá fogueira santa tem outras 318 pastores e coisa assim eu gosto dessas campanhas então eu disse a ele olha é simples aqui na nossa igreja é simples se você for membro aqui e eu souber que você está frequentando a igreja universal do reino de Deus você vai ser expulso por prática de feitiçaria aqui na igreja será este o procedimento aqui se você for um membro e frequentar essa seita você será expulso com base nisso na prática de feitiçaria você será você será considerado um feiticeiro gospel é um feiticeiro gospel e então como um feiticeiro gospel eu vou dar mais peso para a palavra feiticeiro do que para a palavra gospel e você será expulso aqui a igreja vai se reunir e vai expulsar você daqui é assim que vai funcionar aqui na nossa igreja e ele se assustou com isso disse ah então eu não vou ficar aqui não e foi embora sumiu foi para a feitiçaria gospel e ficou lá na feitiçaria gospel durante muitos anos os anos se passaram muito tempo muitos anos se passaram um dia não faz muito tempo eu estava aqui chegou um homem sentou-se eu o conhecia de algum lugar e eu no final cumprimentei ele disse pastor o senhor não lembra de mim ele falou ele é vagamente ele disse eu vim aqui para lhe pedir perdão perdão pelo que eu nem conheço você eu quero pedir perdão por não ter escutado o senhor mas o que houve ele me disse eu sou aquele jovem assim 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 eu me lembrei dele disse pastor eu perdi tudo absolutamente tudo e quando eu falo tudo não pense só em bens materiais eu comecei a dar tudo para a igreja como eles queriam que eu desse para eu ficar rico eu acreditei nas promessas deles e dei tudo não recebi nada aí disseram que eu não tinha fé diante disso diante do problema terrível financeiro econômico a minha esposa não suportando mais ela me abandonou eu perdi minha esposa eu passei tanto nervoso tanto nervoso que eu adoeci adquiri uma adquiri um tipo de diabetes meus dentes começaram a cair até os dentes eu perdi para resumir hoje eu moro na rua moro na rua não tenho casa não tenho família não tenho emprego não tenho saúde eles arrancaram tudo de mim tudo e eu vim aqui hoje para dizer me perdoe pastor por não ter escutado o seu conselho e foi embora não apareceu mais nós não podemos brincar com os princípios da palavra de Deus porque são princípios são princípios que se não forem observados eles levam a morte as mentiras os princípios opostos a esses são princípios assassinos o diabo é o pai da mentira e é assassino porque ele mente ele mente para matar para matar para destruir para acabar com tudo por isso ele mente e esses homens que ensinam essas mentiras eles não somente querem explorar o povo eles são instrumentos do diabo para destruir vidas para sempre deixar vidas em situações de miséria irremediável não há o que fazer mais aquele homem é um moço que você olha não há mais o que fazer as perdas que ele sofreu são perdas irreparáveis isso aconteceu com ele porque ele não aprendeu princípios elementos elementares da palavra de Deus quando nós olhamos para a palavra de Deus nós aprendemos acerca dessas coisas e nós aprendemos num versículo como esse que a oferta dada pelo servo de Deus é uma expressão generosa de gratidão e reconhecimento Deus me deu algo eu quero expressar o meu amor por ele eu quero fazer isso e eu vou expressar a minha gratidão por aquilo que ele me deu foi assim que Abraão fez e esse é um princípio que deve permear os nossos atos de contribuição o outro princípio presente aqui notem bem é que Abraão fez isso de modo voluntário ele não era obrigado a dar nada Abraão não tinha que dar absolutamente nada ali para Melquisedeque nada mas ele fez isso de modo espontâneo de modo livre sem ninguém forçá-lo a isso e esse é um princípio importante da contribuição todo crente quando contribui deve fazer isso com o coração voluntário livre espontâneo ele não pode ele não pode dar a oferta porque se ele não der a igreja vai discipliná-lo ou o pastor vai dar uma bronca nele ou coisas assim não ele deve fazer isso voluntariamente porque nada o obriga a dar a não ser o coração marcado pela gratidão e um outro fator importante aqui isso foi feito tendo em vista o serviço sagrado por que estou dizendo isso? Abraão deu esse dízimo para que Melquisedeque usasse no sacerdócio dele o ministério sacerdotal de Melquisedeque certamente exigia a necessidade de certos bens e então Abraão deu isso a ele tendo isso em vista olha essa oferta é para o exercício do seu sacerdócio ele diz e isso é importante notar porque muitas pessoas dizem assim eu não vou dar nenhuma oferta na igreja porque eu vou usar a minha oferta para ajudar os pobres os meus parentes enfim e é bom ajudar os pobres e é bom ajudar os parentes mas o servo de Cristo ele se preocupa também em cooperar com a manutenção do ministério sagrado ele se preocupa também em participar da manutenção do serviço santo não somente das necessidades que nós vemos aí ao nosso redor essas coisas todas Abraão reconheceu Abraão podia falar assim olha eu vou dar aqui uma oferta para você ajudar os pobres de Salém porque em Salém deve ter pessoas pobres pessoas carentes pessoas necessitadas eu vou então dar aqui algumas coisas para você ajudar os pobres mas não foi isso que ele fez ele deu a Melquisedeque uma oferta para o serviço sagrado ele queria que parte daquilo que ele tinha fosse usado no serviço sagrado e por isso ele contribuiu daquela forma então esses princípios presentes aqui devem ser a resposta do crente ao Deus Altíssimo nesse campo qual foi a resposta de Abraão às palavras de Melquisedeque Abraão agiu diante das palavras de Melquisedeque Abraão deu uma resposta Abraão ouviu aquelas palavras de bênção Abraão ouviu aquelas palavras de enaltecimento de louvor e ele teve uma reação que reação ele pensou eu vou servir El Elion generosamente e de modo voluntário e livre ajudando através dessas dádivas ajudando a realização do serviço santo e fez isso livremente espontaneamente como expressão de gratidão essa é uma das respostas do servo de Deus diante da grandeza e das obras de El Elion a Bíblia diz honre ao Senhor com os seus bens honre ao Senhor com as primícias da sua colheita e ele como o servo de Deus que era ele fez isso nós irmãos nós estamos livres da lei eu tenho mencionado isso aqui sempre que eu falo sobre ofertas aqui na igreja eu realço olha se você não vai trazer a sua oferta voluntariamente não traga se você não é crente não traga a sua oferta e talvez muitos irmãos olhem para isso com uma licença para nunca ofertarem nada para nunca dar nada talvez encontre nisso uma poltrona uma poltrona para se sentar e dizer ah eu estou bem porque não dou nada e não sou obrigado a isso estou livre do julgo da lei só vou fazer isso quando eu sentir no meu coração e então descansam numa poltrona falsa e nunca contribuem com nada isso isso essa reação essa reação não é a reação correta diante do rei da justiça diante do rei da paz diante do deus altíssimo isso quando o pastor fala que olha olha você deve contribuir de modo voluntário livre movido por gratidão se você não sente essas coisas isso deveria gerar arrependimento isso deveria gerar tristeza no coração isso deveria dizer fazer com que você orasse assim dizendo assim senhor dá-me o coração de abrão dá-me o coração de abrão eu quero eu quero ter o coração de abrão que livremente num gesto de gratidão quis participar quis cooperar com a realização do serviço sagrado essa foi a resposta dele as palavras de melquisedeque quando ele ouviu as palavras de melquisedeque a resposta dele não foi um amém ou um aleluia não foi assim ele não gritou aleluia amém não, ele não fez isso ele agiu de certo modo ele agiu de um modo prático que mostrou a sua gratidão e o seu interesse na realização do serviço a El Elyon e fazendo assim ele mostrou aí princípios fundamentais para nós hoje nós também temos que dar respostas a El Elyon nós também temos que dar temos que ter reações também as palavras de melquisedeque nós vamos ouvir as palavras de melquisedeque e ter respostas a isso o Senhor o Senhor é aquele que criou todas as coisas o Senhor é aquele que livra qual é a minha resposta a isso? a minha resposta a minha resposta é uma resposta de consagração de gratidão é uma resposta que envolve generosidade é uma resposta que envolve a preocupação com a manutenção do serviço sagrado é essa a minha resposta a El Elyon e essa resposta é livre é espontânea é alegre é assim que a minha resposta e se alguém não tem essa resposta deveria dizer Senhor me ajude me perdoe eu quero eu quero ter a reação de Abraão diante de El Elyon eu também tenho um melquisedeque eu também tenho um rei de paz eu também tenho um rei de justiça eu também comi o pão que ele trouxe eu também bebi o vinho que ele trouxe eu também voltei cansado da batalha e ele me alimentou e ele me sustentou e ele me abençoou e me livrou eu quero também ter a reação de Abraão ter a resposta de Abraão mostrando o quanto eu sou grato a ele e quero fazer isso de modo alegre espontâneo livre eu quero ser assim eu quero que essa seja a minha resposta ao meu melquisedeque a El Elyon e eu digo isso aos irmãos e os visitantes podem fechar os ouvidos agora um pouquinho eu digo isso aos irmãos porque eu suspeito que muitos irmãos não tem tido essa reação a reação de Abraão não tem na nossa pequena igreja na nossa igreja que depende tanto desse tipo de reação muitos irmãos não tem tido coração de Abraão não tem e com isso o trabalho da igreja sofre limitações com isso o avanço dos nossos objetivos sofre atrasos porque muitos irmãos não tem tido a reação de Abraão não tem tido